Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência com o desfraude da Júlia, né? Eu fiz o desfraude durante o dia da Júlia, durante a noite eu ainda não fiz a Júlia ainda tá usando fralda, né? Às vezes vocês vão perguntar, mas a Júlia já fez 3 anos tem muitas crianças que nessa idade já não usam mais fraldas nem durante o dia, nem durante a noite mas gente, sinceramente eu ainda não tô preparada, eu acho assim, tanto a mãe quanto a criança tem que estar preparada pra estar fazendo esse processo, que é um processo que requer muita paciência, é demorado então tem que estar bem preparado, tanto a criança como a mãe também, na minha opinião e eu acho que cada criança também tem seu tempo, como tem o tempo dela falar, andar ela também tem o tempo do desfraude dela, ela tem que se sentir segura, preparada, né? Então, vamos lá! A Júlia tá totalmente sem usar fralda durante o dia, isso é muito bom é uma super economia e é maravilhoso Quando a Júlia fez 2 aninhos, ela ganhou um pinico, né? Da minha mãe Só que a Júlia olhava pro pinico e morria de medo daquele pinico Ah, então não tem como eu começar esse processo agora, eu já queria ter começado quando ela fez 2 anos mas ela morrendo de medo do pinico não dava Nisso assim, eu já levava ela junto comigo sempre no banheiro, é uma dica Sempre que você vai no banheiro, leva junto com você Eu sentava ela mesmo de fraldinha, de roupinha no vaso Mostrava pra ela, pra ela ir pegando conhecimento, né? Pra ela ir perdendo medo Mas o pinico, ela teve muito medo E aí eu peguei e falei, ah, apesar que ela tinha acabado de fazer 2 anos Guardei o pinico, né? Isso foi no final de setembro Que ela fez aniversário e ganhou E aí eu deixei passar as festas de final de ano, eu viajei em janeiro Quando eu voltei, eu falei, não, acho que agora eu vou começar de novo o processo do desfraude da Júlia Peguei o pinico E aí ela não tinha mais medo, né? Eu escondi, ela não via mais o pinico Quando eu mostrei, era novidade, ela não teve medo Ainda bem Aí ela comecei a tirar a fralda dela, deixava ela só de calcinha, incentivava, levava Gente, ela não queria fazer xixi no pinico Ela fazia só na calcinha, várias vezes durante o dia Ou ela pedia pra pôr a fralda E era aquela luta Fiquei mais de um mês, quase uns dois meses Nesse treinamento com ela e não deu certo Ela não gostou, não deu certo Falei, a Júlia não está preparada ainda Nisso ela estava com novembro, dezembro Dois anos e cinco meses Ela não estava preparada ainda, eu senti Aí eu falei, não Vou dar um tempinho pra ela Dei um tempinho pra ela, gente Eu acho assim que é muito bom você sentir que seu filho está preparado Que ele está seguro pra você fazer o desfraude dele também, né? E aí eu dei esse tempo pra ela Falei, aí passou uns dois, três meses aí Aí eu falei, não, vou tentar de novo Acho que passou uns três meses mais ou menos Falei, vou tentar de novo esse desfraude E agora vamos, né? E aí, gente O que que foi aquilo? Parece que veio a fadinha do pinico Tem a fadinha do dente? Vem a fadinha do pinico E fez pim na Júlia A Júlia ia no banheiro No piniquim, que era uma beleza Eu tirava a fraldinha dela E deixava ela durante o dia Gente, sem fralda, só de calcinha E ela pedia Era tão bonitinha Ela pedia pra ir no banheiro Ela ia Ela fazia o xixizinho dela Fazia o número dois Muito, muito, muito tranquilo Gente, parecia outra criança Assim, totalmente diferente Nada daquilo que eu estava, né? Vendo E foi uma maravilha E aí Ela começou a fazer No pinico Pedia E claro Que durante esse período Ainda Teve alguns escapos Ela estava se adaptando Poxa vida Ela praticamente Nasceu de fralda Eles nascem Já colocam a fralda Ela passou mais de dois anos Usando fralda Assim Vinha à vontade Ela fazia Não precisava pedir pra ninguém Pra poder ir no banheiro Até aquele tempo E nesse momento Ela estava se adaptando Ela Vinha à vontade Ela tinha que chamar alguém Pra levar ela Tinha que segurar aquele xixi Pra poder fazer Então É todo um processo Às vezes esquecia E fazia na roupa Mas foram pouquíssimas Pouquíssimas vezes E E aí foi bem tranquilo Só que quando eu saia Com ela Durante o dia Eu ficava com medo Porque eu com medo E colocava fralda nela Até em um dos vídeos Que eu mostrei Algumas comprinhas De fralda De umas fraldas novas Que eu estava testando Eu falei isso Porque eu estava com medo E colocava a fralda Pra poder a Júlia sair Aí teve uma seguidora Que colocou assim Ah, Thais Tenta levar ela Sem a fralda Pra poder você No tamanho Tipo assim Bagunçar a cabecinha dela Porque em casa Ela fica sem fralda Quando sai Durante o dia Ela coloca Eu falei É verdade Eu acho que Eu tinha que perder o medo O medo era meu Não dela E aí comecei a fazer o teste Tirei a fralda E levei ela Pra sair Fazia minhas coisas normais E pra minha Grande surpresa A Júlia nunca Fez xixi na roupa Quando a gente saiu Nunca Nenhuma 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 Vez Nossa Eu achei assim Aqui no máximo Eu peguei Um susto Passarinho Passarguei E aí eu sempre levo Na bolsa Uma mudinha de calcinha Uma mudinha de roupa Mas eu nunca Precisei usar Gente Ela pede Pra ir no banheiro Tem muitas vezes Que eu saio E volto E a Júlia bebe Muita água Mas ela não pede Pra fazer xixi Nos lugares Ela vai e volta Só faz xixi em casa Eu achei Um máximo Um máximo Assim Foi bem tranquilo Da Bia Pra você ver Como é diferente Da Bia Eu já tive um processo Bem mais lento Foi mais difícil Na época da Bia Então vai muito De criança Pra criança A Bia já andou Mais rápido A Bia com nove meses E meio já andou A Júlia veio andar Com um aninho Então vai de criança Pra criança Gente É bem relativo isso E então assim De fralda Durante o dia Júlia tá totalmente livre Ela não usa De jeito nenhum Nem uma vez E ela usa o piniquinho Ela gosta de fazer O xixizinho dela No piniquinho Só que o número dois Gente Ela só pede Pra fazer no vaso Ela não gosta De fazer no pinico E pra mim É mais fácil Porque ali Ela faz Eu dou descarga Porque no começo Ela fazia A gente tem que ir lá Vai lavar Vai lavar o pinico Aquela coisa toda No xixi também Tem que lavar Mas não é tão assim É líquido Mas Eu acho muito legal Porque ela só pede Pra fazer no vaso Quando é cocô Ela já avisa E ela sai Mamãe Mamãe Eu preciso Eu preciso ir no banheiro Ela fala Mãe Eu preciso ir no banheiro Eu preciso ir no banheiro Eu acho tão bonitinho Então assim Foi bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Graças a Deus Só que agora Preciso começar o desfraude noturno Eu ainda não tô preparada Não sei se eu vou começar agora Ou daqui um mês Não sei Eu ainda não me sinto preparada Eu acho que ela ainda não tá Eu já tô Assim Levo ela no banheiro Antes dela ir dormir Mas coloco a fralda Tem vezes que eu vejo Que ela só fez um xixi Durante a noite Mas toda vez a fraldinha Tá molhada Então ainda mais É um processinho Gente Assim é bem Como é que fala É bem relativo de criança Às vezes Tem criança que com Dois anos já saiu totalmente Das fraldas Tanto de dia Como de noite Outras com três Não Outras com três Ainda tá fazendo xixi Na calcinha Ou na cuequinha Durante o dia Então gente Não tenha pressa Cada criança Tem seu tempo Se seu filho Ainda tá demorando Vá com calma Vá no tempo dele Porque ele precisa De paciência É um processo novo Pra ele É difícil Porque ele usava Fralda Durante tanto tempo E de repente Você tira E é muita informação Pra ele Então vai com calma Com carinho Que dá certo Gente Dá certo Eu sei que às vezes É difícil a gente Lavar várias calcinhas Várias cuequinhas Durante o dia E seca o chão E... Como é que fala Seca o chão Várias vezes no dia Mas Precisa passar por esse processo Pra que ele se adapte À nova rotina Dele também De não fazer mais xixi Na fralda E sim no banheiro No piniquinho Ou no vaso Então gente Foi Essa é a minha experiência Com a Julia de desfraude Quando eu fizer O desfraude dela noturno Eu venho contar pra vocês Também Como é que foi Essa minha Essa minha aventura Que eu acho que vai ser Mais aventura Durante o dia Que foi bem mais tranquilo Apesar dos Mas eu achei que ela assim Não tava preparada Na época que eu comecei Então Depois quando veio Veio a A fadinha do pinico Que nem eu disse Caçou a varinha de condão Então espero muito Que vocês tenham gostado Tá Que ajude vocês De alguma forma Né E deixa aí nos comentários Como é que tá sendo O processo de vocês Se os filhotes de vocês Já saíram da fralda Me deem dicas também Pra mim fazer Esse processo Do desfraude noturno Se vocês já fizeram Deixa aqui embaixo Nos comentários Nos comentários As dicas de vocês Que serão muito 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 válidas Tá bom Então ó Não se esqueçam De avaliar o vídeo Se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito E claro Se você gostou do canal Né E não se esqueçam De curtir a nossa fanpage Nos acompanhar lá no instagram O link vai tá Todos aqui embaixo No bloco de informação Tá Fiquem com Deus Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau